Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Em verdade, vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade, vos digo, Quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, Também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel, E todo aquele que tiver deixado casa, Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, Por causa do meu nome, receberá cem vezes mais E terá como herança a vida eterna. No evangelho de hoje, percebemos como que Jesus vai dar continuidade Aquela cena do dia de ontem, Onde aquele jovem rico sai triste, Porque era muito rico e não foi capaz de se desapegar dos seus bens materiais. No evangelho de hoje, Jesus vai dizer, Em verdade, vos digo, Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aqui nós vemos, Quando Jesus Cristo diz isso, Ele está falando justamente sobre aquela realidade do evangelho de ontem. Porque dificilmente alguém que está só com os olhos nessa terra Alcançará o bem eterno. Porque os olhos e o coração somente nessa terra Faz com que a gente não viva de acordo com as coisas celestes. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele ainda vai dizer, É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus. Essa pequena parábola que Jesus Cristo conta Nos manifesta uma realidade Que é bem interessante para a nossa vida. Aqui nós vemos como Jesus Cristo dá esse exemplo. A agulha é uma abertura que tinha nas muralhas das cidades. Essa agulha, ela geralmente era uma abertura bem fina e baixa. Para quê? Para que quando o povo que estivesse fora daquela cidade Começasse a atacar aquela cidade, O inimigo viesse para atacar aquele inimigo Quando entrasse pela agulha Não conseguiria entrar muitos de uma vez dentro da cidade. E aí era fácil de do outro lado Aqueles que guardavam a cidade abater o inimigo. Então a agulha é um espaço bem estreito e baixo Onde ali há uma dificuldade para entrar. E aqui nós vemos que Jesus dá esse exemplo do camelo. Porque o camelo, se nós percebermos, Nós vamos ver que o camelo para entrar numa agulha Ele precisaria se abaixar para entrar. E mesmo assim ficaria agarrado por aquela sua corcova em cima. E nós vemos também algo muito interessante Porque o camelo, quando ele se abaixa, Ele não consegue rastejar. Porque as suas pernas, da forma que são dobradas, Não permite com que ele se rasteje. Então dificilmente, realmente, Um camelo entraria pelo buraco de uma agulha. Primeiro porque ele não conseguiria rastejar. E depois porque ele ficaria agarrado com a sua corcova Diante daquela pequena abertura Que era fina e baixa. Assim também é a nossa vida. Quando nós estamos muito apegados Às coisas dessa terra, Nós começamos a gerar na nossa vida Uma corcova. E naturalmente, essa corcova vai nos impedindo De realmente entrar na agulha. Porque ela vai nos fazendo agarrar nessa porta estreita. Mas também o pecado, as coisas mundanas, Começam a nos fazer cair nessa terra. E as quedas nessa terra Nos impedem de ir Nos arrastando Para a vida eterna. Por isso que nós precisamos entender Que quando nós caímos Nós não realmente conseguimos Ir adentrando a vida eterna. Não conseguimos dar continuidade ao seguimento. Porque aqueles que estão caídos, arrastados, Não conseguem se arrastar. Como o camelo também não consegue ir se arrastando Por conta da dobradura das suas pernas. Por isso que Jesus Cristo usa esse exemplo. E ele vai dizer que é mais fácil um camelo entrar. Olha, é mais fácil acontecer o impossível Do que o rico entrar no reino dos céus. Depois os discípulos vão perguntar Mas quem pode se salvar? E Jesus vai dizer Para os homens isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E aí Jesus Cristo vai dar uma resposta muito bela. Que é essa resposta Que todo consagrado a Deus Tem a experiência. É a resposta que Todos aqueles que Já deram o seu passo decisivo Para caminhar no caminho de Deus Experimentam dia após dia. Porque Jesus vai dizer E todo aquele que tiver deixado Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos Por causa do meu nome Receberá cem vezes mais E terá uma herança na vida eterna. Veja que Jesus nos faz uma promessa Tudo aquele que deixar tudo nessa terra Receberá cem vezes mais daquilo que deixou. Então veja que a forma de multiplicar o que nós temos É sermos capazes de desapegar de tudo. Que é quanto mais nós nos desapegamos Quanto mais nós renunciamos às coisas desse mundo Mais Deus multiplica os nossos bens terrenos Mais Ele multiplica os bens terrenos Para nos fazer Como que Habitantes E ali Do reino dos céus Para que realmente Possamos alcançar A vida eterna. Por isso que Jesus vai nos chamar sempre a atenção E vai nos conduzindo nesse caminho De renúncia De desapego Mas precisamos ter essa correspondência De amor Porque somente O amor é capaz De renunciar nessa terra Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos Por causa do nome de Jesus E esse Como Ele mesmo promete Receberá cem vezes mais Nessa terra E terá como herança A vida eterna E depois Ele conclui Muitos que agora são primeiros Serão os últimos E muitos que agora são os últimos Serão os primeiros Isso significa que Para ser exaltado No reino dos céus Precisamos buscar uma vida humilde Nessa terra Para que possamos ser primeiros E aqui primeiros não significa Um lugar de status Mas significa Unicamente estar próximos de Deus Estar Unido cada vez mais E profundamente a Deus E profundamente a Deus Nós precisamos Nessa terra viver Nessa grande humildade E assim nós vamos adentrando Nesse grande mistério De recompensa E a maior recompensa Que nós teremos É o reino dos céus Por isso que Jesus Ele multiplica Tudo aquilo Que Ele Que nós Somos capazes De renunciar Então busquemos Renunciar As coisas dessa terra Para que nós possamos Tornar possível A nossa salvação É o reino dos céus 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 É o reino dos céus